fazer assim um papel de share, assim, de share, colocando, fazer as perguntas, beleza? Tá bom. Então tá, então se quiser colocar a tela do caminho aqui, e nem comendo. Entrou um ruído, eu não estou do direito. É, se quiser colocar a tela da sua apresentação. Beleza. Bom, então, acho que podemos começar? Podemos. Beleza. Então, bom dia pessoal, bom dia para todo mundo. Bem-vindos a esse novo ciclo aqui do nosso seminário da pós-graduação em Física da UFSC. E, para começar bem esse ciclo, a gente recebe hoje o professor Antônio Zella Kettkuri, da Universidade Federal Fluminense. Ele fez toda a sua formação lá no Rio de Janeiro mesmo, fez doutorado na PUC do Rio de Janeiro, com o professor Luiz Davidovich. E depois fez pós-docs, tanto no Brasil, lá na UFP e na França. E depois ele começou a trabalhar como professor da UFF, sendo hoje em dia professor titular, desde 2016. E ele é um pesquisador super enomado aqui no Brasil, pesquisador 1C do CNPq, e também, claro, internacionalmente. Bom, no grupo de pesquisa dele, no laboratório de ótica e informação quântica da UFF, eles se interessam por olhar fenômenos fundamentais e aplicados que estejam ali, que tenham, conversem com a ótica quântica e ótica clássica também. Então, ele se interessa por ruído quântico, em sistemas óticos, conversão paramétrica descendente, formação de padrões e vótices óticos, e em geral, luz estruturada em geral, né, como ele vai apresentar hoje. E o laboratório dele desenvolve um trabalho de excelência e com reconhecimento internacional. Tão bem reconhecido ele lá fora, que ele foi eleito membro da ótica, uma comunidade internacional de pesquisadores na área de ótica. E as colaborações dele se estendem lá fora, mas também aqui dentro, inclusive com a gente, com o nosso grupo aqui do JICSUL, sempre com essa conversa entre teoria e experimento, né, e, bom, inclusive, no momento a gente está trabalhando para terminar um projeto juntos, um artigo juntos, então, é bem interessante. E, assim, aproveitem a palestra, porque o professor Zé Laquette, ele é o pioneiro no estudo da relação do emaranhamento espinho-órbita num feixe de luz, né, falando de feixes vetoriais, da correlação entre a polarização e a estrutura espacial de um campo ótico. E foi, né, pioneiro aí na ideia de falar de emaranhamento clássico. Então, isso aqui que vocês vão ver hoje, muita coisa que ele vai apresentar foi ele que inventou. Então, aproveitem a palestra e vamos por isso. Até mais. Obrigado, Nara. Obrigada pela apresentação, gentil. Eu estou muito honrado e, para mim, é um prazer apresentar o nosso trabalho aí na comunidade da Federal de Santa Catarina, né, eu já tive o prazer de visitar aí o laboratório de vocês duas vezes, foram duas vezes extremamente frutíferas, né, e, com certeza, a colaboração que a gente vem mantendo é muito inspiradora e muito prazerosa para mim. Certamente, ainda temos muita coisa com que se divertir aí no futuro. Bom, então, vamos ao tema aqui do colóquio, né, que é a luz estruturada em emaranhamento. E, deixa eu dar uma ideia do que eu vou falar, a ideia é como trata-se de um colóquio. Eu quis colocar, digamos assim, as ideias de uma maneira bem básica, né, então eu vou começar aqui apresentando o que nós chamamos de modos paraxiais, ou ótica paraxial, e mostrar como, nesse contexto, aparecem os vortes escalares, né. Vou falar, então, da questão do emaranhamento, não separabilidade, entre graus de liberdade de espinho e orbital da luz, né, o que dá origem aos chamados vórtices óticos. E, como a Nara explicou, né, foi um tema que a gente começou a estudar já, agora, já há mais de 15 anos, né, e, no começo, a gente estava muito preocupado com entender o que significava esse conceito de emaranhamento que já aparece já na ótica clássica mesmo, mas depois a gente passou para uma outra etapa, que era de usar essa propriedade da luz e para controlar, né, e acoplar diferentes graus de liberdade da luz em processos óticos não lineares, né. Então, eu vou descrever um pouco essa história aí e tecer minhas conclusões. Então, vamos começar aqui descrevendo os vórtices na ótica paraxial, né. Então, primeiramente, o que a gente entende por ótica paraxial? A ótica paraxial é, essencialmente, a ótica que descreve a propagação de feixes luminosos, né, então, por exemplo, como um feixe laser. Então, é bem conhecido a propriedade de colimação de um laser. Um laser é uma fonte luminosa, uma fonte de luz direcionada, não é? Então, ele diverge pouco. Por isso o termo paraxial, porque a propagação, ela se dá vizinha a um determinado eixo do espaço, né. E a equação, e a propagação no regime paraxial é descrito por essa equação que está aqui. Isso que está aqui é uma forma da equação de onda, em que, justamente, você supõe que a variação nas coordenadas transversais ao eixo de propagação, né, ela se dá mais lentamente do que a variação na coordenada longitudinal, na medida em que você adota como escala de distância na coordenada longitudinal o comprimento de onda. Então, isso significa o seguinte, é a equação de onda, mas num regime em que a distribuição espacial do feixe varia pouco em um comprimento de onda. Então, quando você faz essa aproximação na equação de onda, você obtém essa equação aqui, que é a chamada equação paraxial. A equação, se vocês olharem bem, a equação paraxial, ela é análoga à equação de Schrödinger, não é? Então, vocês notem aqui que a gente tem derivadas segundas nas coordenadas transversais e temos a derivada primeira na coordenada longitudinal com o fator imaginário aqui. Então, repara que isso aqui lembra a equação de Schrödinger, onde a coordenada longitudinal de propagação ela desempenha o papel do tempo, não é? Bom, a gente pode resolver essa equação paraxial em coordenadas retangulares, não é? Então, ou então em coordenadas cilíndricas, não é? Ou seja, para o plano transverso, eu posso usar coordenadas cartesianas ou coordenadas polares para o plano transverso. Resolvendo essa equação em coordenadas cartesianas, nós temos uma família de soluções que são os módulos ermite-gaussianos, não é? E a solução nas coordenadas cilíndricas me leva à família de soluções Laguerre-gaussianas. É claro que são soluções alternativas da mesma equação, portanto, uma família não é linearmente independente da outra. Você tem uma transformação unitária que leva uma família em outra. O interessante dessa transformação unitária é que ela é bloco diagonal, ou seja, os modos de propagação, que são as soluções aqui em questão, eles são hierarquizados em ordens, em ordens, são hierarquizados em ordem, então a ordem zero é simplesmente um feixe gaussiano, de perfil gaussiano, e aí você tem a primeira ordem, segunda ordem, assim sucessivamente. E dentro de cada ordem, você tem uma transformação que realiza uma estrutura do tipo S, por exemplo, para os modos de primeira ordem, que nós temos um subespaço de dimensão 2, nós temos a estrutura SU2, que é semelhante à polarização da luz. Se eu for para a próxima ordem, eu vou ter uma estrutura SU3, e assim sucessivamente. Então, o interessante, quando a gente olha a nossa... fixa a nossa atenção nos modos de primeira ordem, é que você tem os modos ermite-gaussianos, que eles desempenham aqui, o que seria análogo à polarização linear. Então, a estrutura SU2 também é a estrutura de polarização da luz. Então, os modos ermite-gaussianos de primeira ordem são equivalentes à polarização linear. E os modos laguerre-gaussianos de primeira ordem são o equivalente à polarização circulares. Então, estes aqui são modos cuja frente de onda, de propagação, apresenta essa forma helicoidal, e são modos que portam o momento angular orbital. Eles portam o momento angular orbital. E, portanto, é o que nós chamamos de um vórtice óptico. Então, naturalmente, os vórtices aparecem aqui como soluções laguerre-gaussianos para a equação paraxial. Ora, combinando essa estrutura SU2 numa representação geométrica, como se faz para a polarização, em que nós temos as polarizações lineares representadas no Equador e as circulares nos polos, aqui nós temos uma esfera de Poin-Carré orbital, onde os modos ermite-gaussianos com diferentes orientações são representados no Equador e os laguerre-gaussianos nos polos. Então, isso significa... Nota que essa esfera de Poin-Carré ela é o equivalente da ótica clássica, na ótica clássica da polarização, ela é equivalente à esfera de Blor para os estados de uma partícula de spin-meio, ou para os estados quânticos de um quibit. Então, na versão quantizada, o fato de você poder atribuir duas esferas, isso significa que você pode, a um só fóton, em um só fóton, codificar dois quibits, um na polarização e outro no modo espacial. Essa representação, para além de uma mera representação geométrica, ela pode ser implementada no laboratório. Você tem dispositivos, como, por exemplo, um telescópio astigmático, um telescópio de lentes cilíndricas, que efetivamente faz transformações sobre a esfera, faz transformações sobre a esfera. Então, isso daqui vai atuar nesse quibit, se você quiser, nesse equivalente do quibit para o momento angular orbital, vai atuar como se fosse um campo magnético, que gira o spin de uma partícula. Bom, aí a gente chega à questão da separabilidade, e não separabilidade. Bom, a questão é a seguinte, basicamente, a gente vê que, de onde surge, da maneira mais simples, de onde surge o conceito de amaranhamento na mecânica quântica. Bom, quando nós combinamos dois sistemas quânticos, A e B, o espaço de Hilbert, que descreve o sistema combinado, ele é construído a partir do produto tensorial dos espaços individuais. A questão interessante é que, nesse espaço produto, você pode identificar vetores que não são fatoráveis, como um produto. Então, um exemplo disso são os estados de Bel para um par de quibits. Então, esse tipo, dado um par de quibits, eu não consigo pegar esse estado daqui, qualquer um desses quatro estados aqui, e escrever como um produto de um estado de um quibit pelo estado de outro quibit. Mas ainda, para estados puros de dois quibits, se você tem um estado geral de dois quibits, você pode quantificar o grau de amaranhamento através da concorrência, ou seja, um parâmetro que depende dos coeficientes da expansão dos estados de dois quibits, e que está compreendido entre zero e um, onde zero é o que se observa para estados de produto, e um para estados maximamente emaranhados, como os estados de Bel. Agora, quando a gente olha para aquela estrutura dos modos de primeira ordem, na ótica clássica, em que a gente tem uma estrutura SO2 para a parte orbital, uma estrutura SO2 para a parte de polarização, mesmo na ótica clássica, a gente percebe que quando a gente combina os dois graus de liberdade, a estrutura modal também é construída a partir de um produto vetorial. Então, os vetores, os unitários de polarização, eles formam um espaço vetorial, mesmo na ótica clássica, um espaço vetorial complexo, e também os modos de primeira ordem, espaciais de primeira ordem, também formam um espaço vetorial, onde nós realizamos a estrutura SO2. Então, ao combinar polarização e grau de liberdade orbital, nós temos uma estrutura do tipo produto tensorial para os modos spin-órbita. Bom, isso nos permite também se perguntar, né? Ora, e o que são, portanto, o que será análogo aos estados emaranhados da mecânica pótica? Eu posso ter modos spin-órbita que não podem ser fatorados dessa forma? Sim. A resposta é sim. de fato, se eu pegar os modos de primeira ordem, aqui esse índice psi-h e psi-v, eles se referem aos modos ermite gaussianos horizontal e vertical, né? Vou voltar aqui, esse aqui seria o meu psi-h e esse aqui o meu psi-v, né? São modos ortogonais. Então, se eu fizer uma combinação, um modo ermite horizontal com polarização horizontal, superposto com um modo ermite vertical e polarização vertical, isso produz uma estrutura que é globalmente coerente, ela é globalmente coerente, não é? E é o que representa os análogos, todas as combinações possíveis, HH mais ou menos VV e HV mais ou menos VH, né? Para o mesmo feixe, isso forma o que são os análogos aos estados de Bell, por isso eu chamo eles aqui de modos de Bell. E ao pegar um modo qualquer, né? Considerando os dois graus de liberdade, orbital e polarização, eu posso pegar e emprestar no conceito da informação quântica, que é a concorrência, e quantificar a separabilidade dessa estrutura, né? Então, isso foi o que a gente se deu conta há muito tempo e começamos a explorar esse paralelo que existe entre a não separabilidade, entre modos do campo clássico, né? E o emaranhamento, o quanto os conceitos da informação quântica podem servir, né? A melhor entender essas estruturas clássicas, né? Bom, o que são os modos, por exemplo, esses estados de Bell, modos de Bell que eu falei, né? O que representam eles fisicamente, né? Então, é interessante notar que, para além de uma de uma mera equivalência matemática, esses modos, eles têm algo extremamente interessante. Eles são modos de propagação em que a polarização, ela não é uniforme sobre a frente de onda. Ela muda de um ponto para o outro. Como combinar, dessas quatro combinações que eu menciono aqui, né? ela tem ela tem ela tem a vantagem, né? De de formar de formar aqui distribuições, né? De polarização em que em cada ponto você tem uma polarização linear diferente, né? E essa polarização linear varia de direção de um ponto para outro. Então, esse modo aqui, ele é comumente chamado de polarização radial e esse aqui de polarização azimutal, né? Então, hoje em dia, você pode produzir facilmente esses modos no laboratório fazendo, transmitindo um feixe laser comum, né? Em uma uma placa especialmente desenhada para ajustar a polarização ponto a ponto do do feixe, da frente de onda do feixe, né? Essas placas são chamadas de S-plate ou Q-plate, né? Então, o pessoal lá da Itália, o grupo do Lorenzo Marucci já desenvolveu há bastante tempo essas placas aqui chamadas de Q-plate, mas existem também versões comerciais delas disponíveis, né? Então, uma coisa interessante, por exemplo, é observar essa, uma propriedade importante desses modos não separáveis, por exemplo, é observar a invariância por rotação. Então, por exemplo, se eu pego esse modo aqui, 0, 0 mais 1 sobre raiz de 2, que na verdade aqui seria o modo de polarização radial, visualmente a gente vê que ele é invariante por rotação, né? Mas, matematicamente, a gente observa que se eu fizer uma rotação tanto na base de polarização quanto na base do modo transversal, o 0, 0 mais 1 ele vai se tornar teta-teta mais teta-linha-teta-linha, né? Ou seja, são, sempre você vai ter uma relação de paralelismo, uma superposição entre duas condições de paralelismo entre a direção de polarização e a orientação do modo espacial também, não é? Então, isso daqui vale para dois quebitos, por exemplo, e vale também para as estruturas da ótica clássica, que são os vetores de polarização e os modos espaciais, né? Então, aqui a gente vê claramente que ele é invariante por rotação. Uma coisa que é interessante é o seguinte, repara que na mecânica quântica, esse tipo de estrutura aqui significa o seguinte, olha, eu tenho dois quebits, esse estado, ele diz assim, se eu medir o quebit e o resultado for zero, o segundo quebit ao ser medido tem que ser dar resultado zero também, né? E se o resultado do primeiro for um, o segundo tem que dar um também. Ora, à medida que eu rodo o analisador, né? Faço projeções no primeiro quebit em ângulos diferentes, né? De zero, um, ou seja, zero, 90 graus, né? Porque se eu fizer a medida na base teta e teta linha, né? Onde teta linha é teta mais pi sobre dois, né? Esse tipo de correlação entre o modo, entre o primeiro quebit e o segundo quebit, ela continua. Se eu fizer uma medida projetiva no primeiro quebit e encontrar ele no estado e projetá-lo no estado teta, o segundo quebit certamente estará também, né? Numa medida do segundo quebit, certamente encontrarei teta. Se eu encontrar no primeiro teta linha, vou encontrar pro segundo teta linha. E isso pra qualquer teta, né? Isso vale pra qualquer teta. Então, é interessante de ver na ótica clássica esse tipo de correlação entre polarização e modo espacial ocorrendo também. Como é que a gente vê isso? A gente faz o seguinte, eu pego aquele modo, que é esse daqui, esse modo daqui, o modo radial, né? Ele representado em uma base rodada, de novo, ele vai ter, vai ser correspondente a um modo ermite rodado com uma polarização na mesma direção rodada, superposto à versão ortogonal, né? Se linha de teta é linha de teta. Então, experimentalmente, eu posso observar isso, né? Eu pego esse modo, passo ele por um polarizador e reparo, e meço com uma câmera CCD a imagem dele, né? Então, o que acontece à medida que eu rodo o polarizador? Repara, eu vou rodando o polarizador e o que eu vejo com a câmera é a imagem de um modo de ermite que roda junto. Então, é como se a projeção, né? No primeiro grau de liberdade que é a polarização, causasse a projeção no segundo, que é o modo espacial também, né? Isso aqui não é uma simulação, isso é um resultado experimental, isso a gente faz lá no laboratório, né? para fins até didáticos, tá ok? Então, a gente vê que à medida que a polarização é girada, o modo é girado junto, tá? Então, essa analogia, né? Do emareamento na mecânica quântica e dessa não separabilidade estrutural na ótica clássica, ela tem consequência física mensurável, né? Observável, né? Então, e isso é bastante interessante, claro que isso já deu, já teve muita discussão sobre questões fundamentais, relacionadas, a gente foi além, né? Foi além e fizemos um trabalho que foi, digamos assim, acho que é um trabalho nosso, assim, que teve maior repercussão que é amado por uns e odiado por outros, esse trabalho foi quando a gente viu que além disso, a gente podia ir além disso e dentro de um contexto completamente clássico de medidas aqui, totalmente descritível dentro do arcabouço da ótica clássica, a gente mostrou que você podia formular uma desigualdade de Bell para testemunhar, eu costumo dizer o seguinte, que a melhor forma de encarar esse experimento não é sobre a questão, não é olhando a desigualdade de Bell do ponto de vista da evidência da física quântica, como um separador entre a física quântica e a física clássica, eu sempre gosto de me referir a isso da seguinte maneira, independentemente dessa separação entre física quântica e física clássica, a desigualdade de Bell serve como testemunha de emaranhamento, então você tem uma testemunha de emaranhamento, uma grandeza que você mede e que você diz se essa grandeza tiver um valor acima de um certo limite, o estado obrigatoriamente é emaranhado, e aqui a mesma coisa se aplica, nessa medida a gente sabe que fazendo rotações na base de modo espacial e de polarização, com um interferômetro aqui que é sensível à estrutura espacial, a gente pode a gente pode evidenciar a presença de uma vorticidade, de uma estrutura espim-órbita sem ter que olhar nos detalhes da polarização em cada ponto do feixe, então é a desigualdade Bell funcionando como testemunha de emaranhamento, tá? Bom, mas vamos partir, depois de muito pelejar com os aspectos fundamentais, num dado momento a gente se deu por satisfeito com o que a gente entendia sobre essa parte fundamental e começou a fazer a pergunta, né? Mas, peraí, será que a gente pode usar essa não separabilidade para alguma coisa? Em particular, a gente partiu para o estudo dessa não separabilidade dentro do contexto da ótica não linear. Como foi feito isso? Bom, então, uma das coisas interessantes, né, da ótica linear dos vórtices é o seguinte, quando a gente olha aqueles modos Laguerre-Gaussiano, né, eles são os que eu mencionei que eles têm a frente de onda helicoidável, então eles carregam o momento angular orbital, é o momento, mesmo com polarização linear, eles carregam o momento angular e esse momento angular ele está contido no fluxo do campo eletromagnético, porque o vetor de pointing, ele, para esses modos, ele espirala em torno da direção de propagação, então eles carregam o momento angular assim como um vórtice no fluido carrega o momento angular, um redemoinho na água, por exemplo, porta o momento angular, então os modos Laguerre-Gaussianos, eles carregam o momento angular e esse momento angular ele é identificado por um parâmetro inteiro, que pode ser, é um inteiro positivo ou negativo, um parâmetro M que dá o momento angular orbital, cada fóton de um módulo Laguerre-Gaussiano com um parâmetro, isso aqui a gente chama de carga topológica, com carga topológica M, cada fóton carrega MH cortado de um momento angular, então repara, ao contrário do momento angular de spin, que para um fóton pode ser mais ou menos H cortado, para um momento angular orbital de um só fóton, você pode ter 3, 4, mais 3, menos 3, mais 4, menos 4, H cortado de um momento angular. Bom, esse, um processo ótico não linear típico é a geração do segundo harmônico, em que você ilumina um cristal não linear com frequência ômega e a resposta não linear cria um novo campo com frequência 2 ômega, né? Isso foi mostrado nos anos 90 pelo grupo do Miles Padgett, que é um pioneiro também no estudo, Miles Padgett e o Les Allen, né? São pioneiros no estudo do momento angular da luz, né? E esse trabalho aqui é um trabalho pioneiro do momento angular da luz na ótica não linear. O que é interessante nesse trabalho é o seguinte, eles usaram uma forma de geração do segundo harmônico que é a chamada tipo 2, que o cristal que faz esse processo é o cristal anisotrópico. Então, o campo de entrada, aqui no caso, os eixos cristalinos do cristal, né? Estariam, um, ao longo da direção de propagação, um aqui na vertical e um eixo saindo do plano da tela, né? Seriam os três eixos cristalinos aqui do cristal. E o campo de entrada, para que o processo de segundo harmônico ocorra, ele necessariamente precisa ter duas componentes nos eixos cristalinos transversais aqui, uma componente saindo do plano da tela e uma componente vertical. Ora, o que eles faziam, polarizavam a 45 graus e jogavam lajea e viam o dobramento da carga topológica associada ao momento angular orbital, que era acompanhado do dobramento da frequência. Ora, inspirados por essa possibilidade de produzir modos não separáveis, ou seja, eu tenho uma componente de polarização um modo com o momento angular, em outra componente de polarização um outro modo independente, a gente se perguntou, ora, e se a gente manda aqui nesse cristal, se a gente envia para o cristal um feixe estruturado, não separado como aquele? O que acontece? Então, a gente fez isso aqui, um divisor de feixe polarizador que reflete a polarização vertical e transmite a polarização horizontal. num divisor de feixe desses, nós combinamos dois vórtices com momentos angulares distintos e mandamos para a geração de segundo harmônico. Controlando com uma placa de onda aqui, a gente podia girar as polarizações dos feixes de entrada, girar rigidamente, ou seja, aqui a componente com o momento angular M entra vertical e com o momento angular M entra horizontal. No entanto, com esse dispositivo aqui, a gente podia ir girando as duas simultaneamente, mantendo as ortogonais uma a outra. O que é interessante é que, controlando a polarização, a gente, em todas as condições, sempre gerava luz com frequência dois ômega, então, o dobramento de frequência era observado, mas a gente podia chavear entre três processos independentes. Nós poderíamos, nós podíamos controlar se nós fazíamos a soma dos momentos angulares ou o dobramento independente dos dois. Então, isso foi um trabalho que nós fizemos aí, foi publicado em 2018, em que a gente joga no cristal não linear dois feixes com direções de propagação independentes, cargas topológicas independentes, e a gente ia rodando rigidamente a polarização dos dois feixes, mantendo-os, mantendo-os ortogonais. E a gente observava, a gente observava que, se a gente pensar que o K é proporcional ao momento linear dos fótons no feixe, a gente via que o dobramento do momento linear era acompanhado do dobramento do momento angular e a soma do momento linear era acompanhada da soma dos momentos angulares. Então, a gente tinha aqui três saídas independentes, resolvidas espacialmente, onde a gente podia fazer os dobramentos independentes do feixe ou a soma independente. Então, é interessante fazer um pouquinho de conta, anota, aqui o teta é o ângulo de rotação, a gente fazia um pouquinho de cálculo, não vou detalhar muitos cálculos, a gente calculava aqui a polarização não linear produzida dentro do meio e a gente via que mostrava o aparecimento de três componentes de polarização, os dipolos, então essa polarização é o dipolo por unidade de volume induzido no cristal não linear. Então, você vê que os dipolos aqui, que a polarização aqui, ela varia para os dobramentos individuais, ela varia como seno de duas vezes o ângulo de rotação, enquanto essa via aqui de saída varia como cosseno. O que é interessante, porque para teta igual a zero, eu não tenho essas duas componentes aqui de dobramento independente e para teta igual a 45 graus, eu apago a componente de soma. Então, a gente podia fazer um chaveamento entre os diferentes processos. Vamos ver como é que isso se dá. Então, isso aqui são resultados experimentais. Entrando com um feixe H e o outro V, com momentos angulares independentes, eu só via a soma. À medida que eu rodava 22 graus, 22.5 graus, eu acabava vendo as três saídas simultaneamente. E em mais e menos 45, eu apagava esse canal aqui, essa saída que envolvia a soma de momento angular. Como é que a gente entende isso? O que é interessante nessa situação, lembrando que o cristal sempre acopla a componente horizontal com a componente vertical, a componente horizontal de um feixe com a vertical do outro. Mas nessa condição de mais 45 e menos 45, esse acoplamento pode ser feito de duas maneiras possíveis. Eu posso pegar a componente vertical do feixe polarizado a mais 45 e acoplar com a horizontal do feixe a menos 45. Ou o contrário, a vertical do feixe a menos 45 com a horizontal do feixe a mais 45. Ora, as componentes verticais, o próprio desenho aqui já sugere que elas estão em fase, elas oscilam em fase, enquanto as horizontais oscilam fora com uma defasagem de pi. Então, nessa condição mais 45 e menos 45, o que ocorre é uma interferência destrutiva entre os dois canais de produção do feixe que somam o momento angular. Por isso, essa saída ainda é apagada. E esse processo é possível graças à não separabilidade estrutural, ou seja, esse emaranhamento entre a polarização e o modo espacial. Além disso, a gente fez um experimento tomando todos os cuidados, durante a pandemia a gente fez um experimento lá no laboratório em que a gente mostrou a transferência do momento angular de spin para o momento angular orbital na geração do segundo harmônico, como foi que a gente fez isso, a gente repetiu o processo, só que agora fazendo o seguinte, a gente mandava um feixe não separável em uma via e um feixe com polarização circular na outra. E o acoplamento, aquele duplo acoplamento que a gente pode ter entre as polarizações desse feixe, entre as componentes horizontal e vertical desse feixe, as componentes horizontal e vertical desse, esse duplo acoplamento faz um efeito interessante que é produzir no segundo harmônico uma superposição dos modos ermite-gaussianos que são portados por esse feixe, mas a superposição ela é ditada pelos coeficientes que determinam a polarização do outro feixe. Então, esse cara daqui ele fornece os elementos da base e esse daqui fornece os coeficientes da superposição. Então, você combina as duas propriedades dos dois feixes e o que você produz aqui fora no segundo harmônico é um feixe que é uma combinação de modos de ermite, mas com os coeficientes desse feixe daqui. E, portanto, quando esse cara tem polarização circular, isso significa produzir aqui um vórtice ótico. Então, é o momento angular de spin sendo transferido para o momento angular orbital no processo. Então, de novo, o que acontece, um pouco de formalização aqui, a gente vê que, de novo, nós temos três saídas. as saídas que envolvem a propagação direta, elas simplesmente, por exemplo, o feixe 1 aqui, ele é um feixe não separável. Eu tenho um perfil A1 com polarização X e um perfil A1X com polarização X e um perfil A1Y com polarização Y. É um feixe não separável. E o feixe 2 é uma superposição qualquer de polarização. Pode ser circular, como está sugerido aqui, mas pode ser lítico, linear, diagonal, tanto faz. O interessante é que no acoplamento, no caso direto, você tem no 2K1 simplesmente o produto dos dois modos espaciais. No 2K2, aqui você vai ter o quadrado, isso aqui é só, o A2 aqui é só um perfil gaussiano. O quadrado de uma gaussiana é também uma gaussiana. Então, você não vê nada de mais, só uma gaussiana saindo aqui. Agora, na soma de momento linear, no K1 mais K2, você herda as componentes espaciais desse feixe, mas ponderadas com os coeficientes da polarização do outro feixe. Isso faz com que a superposição de polarização desse feixe seja passada para uma superposição de momento angular orbital, desculpe, desse daqui. isso daqui são imagens experimentais. Então, isso aqui a gente faz uma interferometria para mostrar a vorticidade do feixe de saída. Então, o que eu acabei de dizer está esquematizado aqui. Você tem no feixe 1 horizontal, ermite horizontal com polarização vertical, superposto a ermite vertical com polarização horizontal. No feixe 2, você tem uma gaussiana e polarização circular. Polarização circular é horizontal mais I vezes vertical. como você tem um acoplamento vertical de 1 com horizontal do outro, e aqui horizontal do 1 com vertical do 2, o que resulta é justamente que no segundo harmônico você tem os modos ermite gaussianos ponderados com os coeficientes do modo K2. Então, esse trabalho foi publicado na Nanofotronics em 2021. Ok? Esses são os resultados experimentais, que a gente mostra aqui no meio são aqueles que eu já tinha mostrado lá, inverte a polarização de circular à direita para circular à esquerda e você muda a vorticidade do feixe de saída no K1 mais K2. Se a gente jogar feixes com momento angular, se aqui em vez de mandar um gaussiano mandar um feixe que já tinha, já tem momento angular, esse momento angular ele é acrescido na geração de segundo harmônico, é acrescido da parte de spin. Então, se você entra com 0, sai no verde com 1, entra no vermelho com 1, no infravermelho com 1, sai no verde com 2 e assim sucessivamente. Essas medidas aqui são formas de medir a carga topológica usando um conversor astigmático que converte o Laguerre em um ermite de alta ordem e aí isso torna bastante prática a medida da carga topológica porque aqui nessa imagem basta eu contar o número de spots, o número de lóbulos aqui no modo ermite gerado e eu já sei qual é a carga topológica lá, lá do modo que eu estava medindo. Além disso, a gente mostrou que toda, a gente usou não só o momento angular mas usou também outras superposições, por exemplo, mandamos polarização linear diagonal e ia rodando e a gente via que na saída K1 mais K2 você tinha um ermite que rodava. então você passa a superposição de polarização da frequência ômega para a frequência 2 ômega. Eu acho quanto tempo mais eu tenho na área? Em geral a gente mantém uma hora de tão mais uns 15, 17 minutos. Perfeito. Eu estou dentro do tempo então. Se mais 15 minutos é o tempo para falar do que eu vou falar agora e agora é bastante interessante porque esse tema que eu vou falar agora é o pano de fundo da nossa cooperação com o laboratório do Paulão em Santa Catarina. Então vamos ver aqui. Eu vou agora falar sobre regras de seleção. esse foi um outro resultado que nós obtivemos que ele não está diretamente relacionado com a questão da não separabilidade mas ele automaticamente a gente chegou nele investigando essa questão. Como que isso se deu? Ora, repara antes na verdade eu vou fazer o seguinte antes de entrar nessa parte mais formal eu vou voltar aqui só um pouquinho devia ter repetido só lembrando aqui o seguinte repara que uma das coisas que a gente conseguiu usando os modos não separáveis era mostrar que a gente faz pode usar a polarização para no segundo harmônico apesar de dobrar a frequência nós fazemos adições arbitrárias de momento angular. Ao fazer isso nós lá no começo o primeiro trabalho que nós fizemos foi em 2014 foi publicado em 2014 nós percebíamos uma coisa nós percebíamos que quando nós somávamos momento angular de mesmo sinal nós obtínhamos a soma e obtínhamos imagens muito boas então se eu somasse dois mais dois com mais um eu obtia aqui um mais três e era bem caracterizado tudo se eu somasse menos dois com menos um obtínhamos menos três imagens muito boas quando a gente somava dois com menos um a gente via a gente via que o momento angular somava o resultado dois com menos um a gente via que tinha momento angular um mas tinha alguma coisa a mais tinha a imagem não era de tão boa qualidade a gente não entendia muito bem o que estava se passando a gente sabia que o momento angular estava somando mas tinha alguma coisa a mais acontecendo e essa coisa a mais ao tentar entender essa coisa a mais é que nós caímos no problema das regras de seleção para o acoplamento não linear então ele não está diretamente relacionado com a questão da não separabilidade mas é uma propriedade interessante dos processos não lineares que foi inspirada pela 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 investigação do processo não linear com os feixes não separados então deixa eu voltar para essa base Laguerre-Galciana né de novo e vamos colocar aqui alguns pontos não quero me ater muito a detalhes formais mas isso daqui é uma expressão em coordenadas cilíndricas não é então nós temos aqui um monômio um monômio uma parte monomial um polinômio de Laguerre associado uma exponencial né uma gaussiana que é o que vai limitar esse fator aqui ele é o que limita transversalmente a distribuição de energia a gente tem um termo de fase quadrática aqui que está relacionado com a difração isso está relacionado com a curvatura da frente de onda do feixe que muda à medida que o feixe propaga tem o termo de momento angular orbital então repara que a fase do campo depende da coordenada simutal em torno da direção de propagação e essa dependência é governada pela carga topológica ele aqui né ou está relacionado com o momento angular né essa base ortonormal essa base de modos Laguerre-Galciano ela é uma base ortonormal então os modos são ortogonais eles obedecem a relação de ortogonalidade e ela é uma base completa isso é extremamente importante ela é uma base completa qualquer função no R2 né de quadrado integrável pode ser decomposta nessa base então a relação de completeza não escrita a gente conhece bem ela escrita na forma de Bras e Ketz mas escrita na forma de funções ela pode ser colocada dessa maneira ou seja essa soma aqui ela constitui uma representação da delta de Dirac isso é uma relação de completeza para essa família de modos então é extremamente importante ver o seguinte a família de modos ela é caracterizada por dois parâmetros isso é extremamente importante o momento angular mas existe um outro parâmetro aqui que é o P ele está relacionado com o o polinômio de Laguerre associado que entra aqui no modo e é o que a gente chama de modo radial ou de ordem radial o P é a ordem radial do modo por que a gente chama desse jeito olha se a gente olhar os modos a ordem do modo ela é dada por essa relação aqui 2P mais módulo de L então os modos de segunda ordem eles podem ter ordem radial nula e momento angular mais ou menos 2 mas eles podem ter momento angular 0 e ordem radial 1 então isso forma então uma estrutura que seria uma representação do SU3 e temos então o momento angular mais 2 menos 2 mas a gente tem um cara aqui sem momento angular com uma ordem radial 1 e ele apresenta um anel externo é um spot com um anel externo aqui periférico por isso é chamado de ordem radial se eu tiver P igual a 2 eu vou ter dois anéis e assim sucessivamente então a gente partiu para o entendimento do processo da geração de segundo harmônico revisitando a equação paraxial mas agora com um termo de fonte não linear que tem o campo de 2 ômega ele é alimentado pelas componentes HIV do campo de frequência ômega então o que ocorre é que esses o modo o campo que é gerado aqui ele é excitado pelo produto dos perfis espaciais em HIV então o que a gente pegou aqui fez o seguinte a gente fez como a gente se comporta em mecânica quântica usualmente você tem a equação de Schrodinger que você faz expande o estado ou a função de onda numa base de alto vetores do do Hamiltoniano né e faz a descrição para os coeficientes da expansão né então o que ocorre aqui é o seguinte a gente pega todos os feixes interagentes né o H o V e o 2 ômega expande ele na base Laguerre-Galciana e pluga na equação de de movimento né na equação de evolução do campo acoplado né aqui e depois projeta né substitui a expansão lá e depois faz a projeção isso produz um conjunto de equações acopladas para os coeficientes da expansão que são as amplitudes dos modos né e na projeção quando a gente faz a projeção né surge o que normalmente na equação de Schrodinger resulta num produto escalar né e aí você usa ortonormalidade aqui a coisa não é tão simples porque como tem um processo não linear aqui eu vou ter um produto de modos quando eu fizer a projeção eu não tenho exatamente um produto escalar mas uma integral que envolve três modos eu não posso usar relação de ortogonalidade aqui isso daqui isso aqui é o que a gente chama de integral de recobrimento e ela governa o acoplamento entre todos os modos o interessante é que investigando com calma essas integrais a gente vê que delas surgem regras de seleção para o acoplamento regras de seleção para o acoplamento então isso daqui são as equações para os coeficientes do segundo harmônico e as regras de seleção que surgem são a seguinte se o produto dos modos aqui MM se o produto for positivo ou seja M e N tiverem o mesmo sinal ambos positivos ou ambos negativos esses modos e as ordens radiais forem zero esses modos só podem se acoplar com modos aqui de ordem zero mas se os produtos forem se o produto for negativo os sinais forem diferentes aí você vai ter acoplamento desses dois modos com outros modos radiais o momento angular sempre soma essa é a primeira regra de seleção no entanto o acoplamento com ordens radiais vai depender do sinal relativo dos momentos angulares então isso é um acoplamento angular radial no processo não linear a gente entendeu finalmente aquele problema lá e voltou para a geração de segundo harmônico e fizemos as medidas que evidenciavam o surgimento das ordens radiais no segundo harmônico então esses são os resultados experimentais combinando um com menos um o resultado tem momento angular zero de fato mas surge uma ordem radial como evidenciado aqui no anel e assim sucessivamente até o dois menos dois hoje em dia isso aqui foi feito há bastante tempo desculpa então hoje em dia a gente tem resultados imagens melhores do que essas mas aqui já dava para ver o surgimento de dois anéis quando você combina dois com menos dois tá a gente depois investigou isso e viu que esse processo de acoplamento ele é muito mais geral ele não está restrito à geração do segundo harmônico né e a gente acabou vendo que esse processo ele estaria presente também na conversão paramétrica descendente estimulada então nós revisitamos um trabalho antigo né nosso do com o Paulão na época que ele estava na UFRJ um trabalho que vai fazer 20 anos esse ano conservation of orbital anglo-moment in stimulated down conversion e aí fizemos o beyond né o interessante é que o título aqui foi sugerido pelo referido que provavelmente conhecia o trabalho anterior né muito bem então a gente mostrou na conversão com o Paulão né na conversão paramétrica descendente que o mesmo tipo de regra de seleção se aplica e mostramos a geração de ordens radiais também ok bom desculpa então em conclusão a gente falou aqui sobre não separabilidade na ótica clássica sobre a comunicação entre graus de liberdade spin e órbita em processos não lineares e é isso que a gente chama de ótica não lineare estruturada né e falamos também isso pode servir por exemplo a processos controlados por polarização né transferência do momento angular de spin para o momento angular orbital em processos não lineares né falamos aqui sobre regras de seleção e claro que isso tudo pode servir por exemplo para geração de modos em frequências altas onde a gente não consiga facilmente modulação espacial tá bom então com isso eu agradeço muito ao convite né essa aí é a vista da Baía de Guanabara a partir do Parque da Cidade aqui de Niterói né a gente vê aqui o Instituto de Física tá mais ou menos aqui nessa posição obrigado a todos aí pela atenção Obrigada a você né Zelaquete pela palestra pela é diferentes aqui e muito bem esclarecidos bom eu vou ver se alguém escreveu alguma coisa senão a gente começa fazendo perguntas aqui por enquanto no chat pessoal se alguém quiser fazer perguntas então pode escrever ali no chat como no momento ou ali no YouTube também ah o Adriano tem uma dúvida que é pode ficar à vontade tá eu vou usar o microfone que eu não preciso escrever então bom dia a todos e a todas a minha dúvida é ali tem um slide sobre a geração de segundo harmônicos com o feixe vetoriais e e e ali é é feito no cristal no processo tipo 2 né essa classificação faz uma relação entre a polarização do feixe de bombeamento com os que saem com respeito ao eixo do cristal aí eu queria entender se esse tipo 2 é especificado dessa maneira por causa de uma questão instrumental ou por causa do tipo de modo que se quer gerar na saída não então é boa pergunta eu acho o seguinte lá naquela época em 96 eu também me fiz essa pergunta por que que eles usaram o tipo 2 né tem o tipo 1 que o o feixe de entrada tem uma polarização só e o feixe de saída tem a polarização é é perpendicular de entrada só isso no entanto ah é eu eu parece né isso aí talvez o o o o o o o ele depois ele possa falar alguma coisa a respeito eu me lembro lá na na época em que a gente colaborava com o o paulão há 20 anos atrás né o paulão o paulão né todo mundo sabe ele tem várias contribuições pioneiras na na transferência de imagens do do na conversão paramétrica descendente né espontânea né então transferência de imagens do feixe de bombeio para os feixes correlacionados lá né para os fótons correlacionados então eu lembrava naquela época uma vez eu falei isso com o paulão o paulão ele não se lembrou mas eu lembro que naquela época ele falava assim olha o tipo 2 transfere melhor transfere melhor o espectro angular eu sempre achei aquilo curioso eu nunca entendi muito bem por que mas ele dizia isso eu acho que por algum motivo eu ainda não sei muito bem por que mas por algum motivo as propriedades espaciais dos feixes interagentes são mais bem transferidas no acoplamento tipo 2 é uma questão meio técnica eu acho que em 96 eles usaram o tipo 2 por causa disso eu já vi eu acho que eu já vi inclusive o que bate com o que o paulão fala eu já vi o maios dizendo que eles primeiro tentaram com o tipo 1 e não funcionou direito no tipo 1 o cristal é anisotrópico essa anisotropia ela acaba repara conservação vamos usar o teorema de nether conservação está associada à simetria se o cristal é anisotrópico o seu momento angular está correndo perigo de não conservar ali então o que acontece que no tipo 1 essa anisotropia do cristal que causa astigmatismo uma pessoa que também já estudou isso é o Monken da Federal de Minas Gerais isso deve atrapalhar a transferência essa anisotropia atrapalha a transferência de momento angular e no tipo 2 aparentemente apesar de também ser anisotrópico a sensibilidade do momento angular à anisotropia é menor então eles eles também não entenderam em 96 e usaram o tipo 2 mas eles viram que com o tipo 2 funcionava não é no nosso caso bom tudo bem o tipo 2 funciona então vamos para o tipo 2 só que com o tipo 2 nós temos a possibilidade de combinar modos espaciais diferentes com polarizações diferentes entendeu então essencialmente eu posso o melhor que eu posso te dizer é o seguinte o tipo 2 originalmente foi quase que uma questão técnica e para nós é porque a gente precisava como o tipo 1 não teria duas polarizações para a gente imprimir modos espaciais independentes só teria uma polarização então não teria como ter essa não separabilidade sendo usada no processo não linear eu não sei se eu respondi a pergunta sim ficou bem bem claro obrigado obrigado vou abrir aqui para o Paulão fazer uma pergunta também pessoal peraí que eu estou abrindo a câmera aqui demorou um tempinho bom dia pessoal bom dia Zela bom dia Paulão muito obrigado por ter aceito o convite e por abrir nosso ciclo de seminários de 2022 está ótimo obrigado prazer e uma honra eu agradeço o convite escuta sobre essa história do tipo 2 posso me lembrar assim que é uma coisa empírica sabe eu lembro de trabalhar lá eu era pós-doc lá com o Monk aí a gente fez aquelas experiências aquelas experiências de transferência de imagem e realmente era um BPO tipo 2 da Fini e tal funcionava bem né e com o dato de lítio tipo 1 e tal ficava muito bom então mas eu realmente não sei assim não consigo pensar em nada em nenhum aspecto físico né que possa ser relevante por isso né por causa só por causa da combinação de polarizações né eu acho o seguinte eu acho que esse problema é um problema que vale a pena ser revisitado sabe e entender o que que acontece porque ele afeta o OPO também sabe quando você coloca o processo dentro da cavidade essas anisotropias elas são mortais para transferência de momento angular e eu acho eu digamos assim eu vou eu vou dar um passinho além do apenas do empírico né um passinho pequeno uma coisa que a gente já percebeu é que naquelas polarizações ordinária e extraordinária do cristal anisotrópico uma delas é extremamente sensível a astigmatismo uma delas na verdade não é sensível ela causa o astigmatismo muito forte e a outra não então na transferência de momento angular né uma das polarizações no tipo 2 uma das polarizações transmite bem na outra não tanto entendeu eu acho que o que acontece é que no tipo 1 o feixe de entrada ele só tem a polarização ruim então é como no tipo 2 você tem uma polarização que é boa para propagar momento angular e a outra não que é ruim que o momento angular vai ser vai ser distorcido eu acho que no tipo 1 a polarização de entrada é só ruim é só ruim e acho que que isso esculhamba o acoplamento espacial entre o ômega e o 2 ômega é o que eu acho no tipo 2 não é perfeito mas é um pouco melhor porque uma das polarizações ela está meio que protegida ela não sofre tanto astigmatismo isso que a gente já viu empiricamente eu queria te fazer uma pergunta é o seguinte lembrando aí de décadas atrás que você você me apresentou o momento angular a luz para o momento angular orbital eu lembro que você colaborava com o Dima lá em Recife e tiveram contato com essa história tabosa e a gente fez eu acho que o primeiro trabalho nosso com o momento angular orbital foi o que você mencionou de conservação do momento angular orbital 2000 e poucos e tal e aí depois você apareceu com essa história do acoplamento é 2002 2002 vai fazer 20 anos uma coisa curiosa é o seguinte olha só ele foi recebido em agosto de 2001 e foi publicado em outubro de 2002 o prazo é o que a gente tentou o PRL brigando com o PRL lembra? então esse é o bom caos então foi quase PRL e depois a gente descobriu acho que eu que eu cuidei da submissão que o referir reclamou muito da qualidade das medidas e aí você não tinha uma razão para rejeitar o paper por questões de motivação nem nada ele reclamou que não dava para ver direito e tal e depois eu descobri na hora que o artigo foi ser publicado pediram para eu trocar as figuras porque as figuras que eles tinham lá não dava para ver direito aconteceu isso outros tempos não tinha SLM não tinha as câmeras que tem hoje os recursos que tem hoje outro tempo acho que hoje em dia a gente fazia aquelas imagens com um celular melhor do que o que a gente fez exatamente e assim a gente submetia mandava por e-mail gerava arquivo PS post-inscrito e estava dando algum rolo mas enfim mas eu estou falando isso porque depois você pareceu com aquela história do acoplamento espinho-órbita que foi pioneiro no mundo e que causou debate causou debate emaralamento clássico não podia chamar de emaralamento e tal e uma coisa que eu penso sobre isso é o seguinte então essa que é a pergunta que eu queria fazer você acha que a gente pode aproveitar esse emaralamento clássico assim como um simulador de sistemas quânticos para tentar entender melhor fisicamente o que é emaralamento quântico porque eu estou falando assim você fala você fala de emaralamento quântico de duas partículas separadas parece mágica fala eu mexo num uma outra lá parece que acontece algo e tal e quando você olha nesse sistema óptico é muito mais palpável é muito parece que para mim fica mais claro que o acoplamento entre a polarização e o modo espacial ele tem uma mais fácil de visualizar então a pergunta você acha que isso não dá para usar isso para a gente entender ter uma visão física melhor do emaralamento quântico pessoal chama de quântico boa pergunta paulão obrigado essa pergunta é interessante e ela vai me permitir falar uma coisa que eu a princípio eu teria falado no seminário mas eu sabia que não ia dar tempo uma eu voltei essa transparência aqui lembra que eu falei aqui o seguinte eu fiz aqui a analogia com os dois qubits esse estado 00 mais 1 quando eu vou rodando as bases dos dois qubits ele sempre vai virando sempre manter esse tipo teta teta mais teta linha teta linha ele mantém um tipo de correlação o segundo qubit projetado no primeiro exatamente uma coisa interessante aí eu mostrei isso aqui uma coisa interessante é a seguinte eu não sei se o que eu vou falar agora vai responder integralmente a sua pergunta mas ela ajuda a entender um pouquinho melhor que é o seguinte repara que se eu uso uma câmera CCD ou um detetor balde um bucket detector um detetor grande em vez de fazer a imagem aqui como eu fiz eu meço a intensidade só a intensidade e boto o polarizador rodando em volta eu poderia ter posto aqui antes do polarizador eu dou uma lâmina de quarto de onda para dizer que eu estou fazendo análise não só em polarização linear como em polarizações circulares e elípticas também poderia botar uma sequência de lâminas de onda e sair rodando todo mundo o fato o fato é que independentemente da configuração do analisador que eu usasse aqui o meu detetor bucket o meu detetor balde ele ia sempre medir a mesma intensidade você concorda? nesse caso aqui claramente eu estou a gente vê que a imagem está rodando mas se eu não tivesse uma câmera e tivesse só um detetor grandão essencialmente ia haver uma intensidade constante ora se a gente pega uma fonte luminosa faz polarimetria e não encontra diferença nenhuma na intensidade o que a gente diz é que a fonte ela não tem polarização nenhuma é uma fonte não polarizada e fonte não polarizada a gente associa a uma fonte com flutuações estatísticas por exemplo a lâmpada uma lâmpada tem flutuações estatísticas de polarização realmente se eu passar por uma lâmpada você se você passar a luz de uma lâmpada por um analisador você vai ver sempre a mesma intensidade não vai obedecer a lei de malos em nenhuma forma repara que essa medida aqui não obedece a lei de malos quer dizer ou melhor não vai obedecer a lei de malos porque não é polarizado então você vai ver só uma coisa constante e então a questão é a seguinte repara o objeto que a gente está analisando aqui ele com um detetor bucket ele vai parecer ser um objeto incoerente uma coisa com flutuações estatísticas mas não é ele ele é uma isso daqui é o que você obtém mesmo com um laser é uma coisa absolutamente coerente entendeu então assim você a questão é a seguinte você tem a coerência global do objeto que é o modo estruturado ele é globalmente coerente mas se você olhar só no aspecto dele ele é incoerente então você vê que esse efeito que existe de estados emaranhados na mecânica quântica quando você traça fora um dos um dos sistemas e olha só para o outro você vê uma mistura estatística completa se os estados for maximamente amaranhados repara que isso acontece aqui na ótica clássica também se você joga fora usar um bucket detector né um detetor balde significa traçar a parte espacial você traça a parte espacial e o que te sobra é um cara que parece que na polarização ele tem flutuações estatísticas uma coisa completamente aleatória entendeu e então eu acho que esse aspecto do emaranhamento que está relacionado com coerência global incoerência local está presente ele ajuda a gente a fazer eu acho que esse exemplo ajuda a gente a fazer o paralelo inclusive o que eu costumo dizer é isso né por exemplo qual é o papel da desigualdade de Bell nesse contexto a desigualdade de Bell ela tem esse papel de servir de testemunha você pode com essa medida de Bell aqui você pode saber que o objeto que você está medindo não é um objeto incoerente não é uma luz com polarização aleatória mas sim um objeto que tenha coerência total global e uma não separabilidade interna entendeu você pode testemunhar isso e aí vem a mágica da desigualdade de Bell sem ter que ficar olhando detalhes dos graus de liberdade separadamente é verdade entendi essa eu não sei essa é a melhor resposta que eu tenho para a sua pergunta entendi tá bom valeu então tá bom Zé muito obrigado hein valeu Paulão obrigado até mais tarde isso bom mais perguntas não tem no chat mas eu tenho uma é uma pergunta que talvez seja até simples de responder mas no caso do experimento que vocês fizeram de segundo harmônico usando feixes vetoriais e vendo que combinações saem vocês usaram sempre direções diferentes desses feixes vetoriais incidindo no cristal né e aí acaba tendo essa separação das diferentes saídas ali espacialmente também né pela direção de saída se vocês tivessem usado duas entradas dois feixes de entrada colineares observado seria basicamente só uma superposição dos três né não muda nada a princípio né então deixa eu essa interessante sua pergunta é o seguinte eu não quis me alongar muito né no histórico mas esse trabalho aqui não é o primeiro o primeiro trabalho foi colinear mesmo foi colinear mesmo e a gente é a gente percebeu que a gente a gente percebeu o efeito no colinear mas no colinear era era uma questão técnica né era um pouco ruim porque a gente não conseguia ver os efeitos discriminados entendeu o que foi interessante é que o colinear foi inclusive a tese de mestrado do do Wagner a tese de mestrado do Wagner ali a gente só queria mostrar que a gente pegava e usava a polarização para fazer somas arbitrárias era só isso então fizemos colinear e tudo depois eu virei para ele e falei assim vamos estudar um pouco o efeito da polarização rodando rigidamente porque eu acho que vai ter coisas interessantes e ele voltou aí eu falei para ele realinhe o experimento a ideia era fazer colinear aí ele quando estava chegando muito perto da colinearidade mas ainda estava não colinear ele rodava a polarização e já via o efeito da interferência destrutiva ocorrendo aí ele voltou para mim o Zela o troço está funcionando já desalinhado aí eu falei assim espera aí isso não está bom demais como assim o negócio está desalinhado e funciona ele me mostrou eu levei lá e eu falei é está desalinhado e funciona eu falei caramba eu pensei é realmente estamos dentro da banda do Face Match estava muito próximo da colinearidade o Face Match tem a sua banda ali e aí a gente conseguia ver o processo e ainda por cima conseguia discriminar os três feixes e ainda por cima a gente chegou e falou assim olha no final das contas o objeto que a gente está jogando no cristal ele é triplamente ele na verdade é um GHZ porque você tem um módulo longitudinal com um módulo transversal com um módulo de polarização combinado com outro módulo longitudinal outro módulo transversal e outra polarização então a rigor esse objeto aqui ele é triplamente não separável né e a gente já usou já fez medida do tipo desigualdade de mermen usando isso né usando a não separabilidade entre modo longitudinal transversal e polarização né então na verdade foi isso né então o trabalho começou com a versão colinear e depois a gente viu que na verdade ele já funcionava mesmo fora da colinearidade vimos quase que acidentalmente e acabou sendo mais interessante explorar ele não colinear né porque a gente podia discriminar as saídas né principalmente naquele experimento de transferência do momento angular de spin para o orbital ah legal mas e bom saber já me perguntaram uma vez se tinha alguma maneira de criar estados GHZ especificamente no laboratório com luz então essa é uma maneira de fazer é a gente fez isso a gente a gente fez isso tá publicado no Optics Letters também fizemos com o Zé Augusto lá em Volta Redonda tá vou procurar esse trabalho valeu valeu tá é bom mais perguntas pessoal alguém tem mais alguma coisa eu queria entender deixa eu tentar abrir a minha câmera eu queria entender um pouco melhor daquela história das regras de seleção toda vez que aparece regras de seleção eu fico já meio curioso porque regras de seleção é uma coisa que às vezes parece que vem do do lado e a gente não entende direito parece uma coincidência coisa tipo queria entender falar um pouco mais sobre isso isso foi provado num caso mais geral ou vocês viram só nesse trabalho não é o seguinte vamos lá então regras de seleção na mecânica quântica são vamos lembrar um pouquinho o que significa na mecânica quântica a regra de seleção as regras de seleção elas na verdade são a gente pode pensar assim são condições que você impõe sobre os elementos de matriz da interação para que esse elemento de matriz seja não nulo né é é chamado regra de seleção por quê? porque você só pode ter transição entre níveis né se o elemento de matriz da interação né entre esses dois entre os estados associados a esses dois níveis se o elemento de matriz for não nulo se o elemento de matriz for nulo você nunca vai ver transição entre esses dois níveis e são as regras de seleção que historicamente explicavam lacunas na no espectro né no espectro de absorção das substâncias né então isso são os primórdios da mecânica quântica né e as regras de seleção elas são traduzidas pelo teorema de Wigner-Eckardt né em que você mostra lá né você mostra o que? você mostra que quando você vai fazer quando você tem transições entre níveis por exemplo no modelo do átomo de hidrogênio né essas transições vão depender vão ser proporcionais ao elemento de matriz né da interação e vai isso vai fazer intervir né vai fazer intervir condições sobre o momento angular inicial e o momento angular final na transição né então regra de seleção é ela é uma regra que dita o acoplamento entre diferentes níveis aqui é semelhante é semelhante por quê? você pode pensar que os diferentes modos laguerre-galcianos que compõem os feixes né eles são como os níveis de energia no átomo de hidrogênio né e o acoplamento não linear esse aqui é o que dá interação é o que dá interação então os modos eles de certa maneira eles se acoplam e se acoplam fazendo com que você possa transferir energia de um modo um par de modos que entra para um determinado modo que sai então o que ocorre é que na regra de seleção da mecânica quântica o o acoplamento o elemento o elemento de matriz da interação quando você escreve na representação de posição esse elemento de matriz vai aparecer como uma integral uma integral que envolve a função de onda do estado de partida a função de onda do estado de chegada uma delas conjugada complexo conjugada e um termo que é o termo de interação se for interação dipolar vai aparecer por exemplo psi final estrela r psi inicial e psi inicial não é quando essa integral for não nula você tem e significa que você pode ter aquela transição aqui é a mesma coisa os acoplamentos a dinâmica de um dado modo a evolução de um dado modo é alimentada por produtos de outros dois modos mas essa alimentação é condicionada a um coeficiente de acoplamento que é um coeficiente de acoplamento uma parte associada ao material e uma parte associada a essa integral de recobrimento e essa integral de recobrimento vai dizer o seguinte olha dado um modo P e L aqui por exemplo aqui vamos botar no segundo harmônico as amplitudes do segundo harmônico são os B's aqui dado um modo P e L do segundo harmônico não é qualquer par de modos do feixe fundamental que irá alimentar esse modo mas só aqueles pares para os quais a integral de recobrimento dos três modos esse e esse der não nula então só pode haver transferência de energia de um par de modos de entrada para um dado modo de saída se a integral for não nula então essa integral ela seleciona que modos vão vão se acoplar por isso é uma regra de seleção nesse sentido é uma regra de seleção e é uma regra que pode ser formulada em termos dos parâmetros modais momento angular e modo radial está certo? como está escrito aqui se os momentos angulares forem de mesmo sinal e os modos radiais de entrada forem zero então esses modos de entrada aqui só irão alimentar modos que tem ordem radial zero e o momento angular somado então a soma de momento angular já é uma regra de seleção absoluta absoluta sempre tem que estar a outra regra de seleção que essa se é menos trivial é essa se o produto dos momentos angulares for negativo e os modos radiais de entrada forem zero então você irá alimentar modos radiais no segundo harmônico que vão desde zero até o mínimo entre os valores absolutos de momento angular de entrada é uma regra nada você não anteciparia isso de cara hoje a gente já tem uma intuição física a esse respeito mas é um pouquinho técnico também tá então a regra é uma regra de seleção nesse sentido é uma regra que vai ditar quais são os modos do segundo harmônico que irão poder se beneficiar da energia trazida pelos modos de entrada no fundamental é isso nossa obrigado eu consegui relembrar bastante essas coisas é bem bem interessante mesmo valeu bom então é isso acho que de perguntas não temos mais ninguém se alguém quiser de última hora manifeste-se se não bom a gente agradece né Zelaquete que você veio se dispôs a fazer a palestra que foi bem bem um nível bem legal assim acho que todo mundo que estava na plateia entendeu bem os conceitos da maneira que explicou obrigada pela aula também e bom a gente espera que em breve possa vir para Floripa de novo quem sabe rende mais um trabalhinho com certeza com certeza a gente ainda tem muita coisa muita ideia para botar toda vez que a gente conversa eu e o Paulo conversamos surge um monte de coisa já tem já tem outro na fila que já está já vai vamos começar a elaborar legal então pessoal vamos prestigiar aqui o palestrante e a próxima vez semana que vem a gente se encontra de novo para a próxima palestra tá brigadão muito obrigado pelo convite pessoal foi um prazer tá bom e até breve até o mais breve possível beleza valeu tchau gente tchau pessoal abraço a todos tchau tchau Zé Luquete brigadão bom final de semana igualmente obrigado como é que eu saio aqui no lado direito em cima tem uma uma flechinha assim ah isso aí ok já vi já vi já vi tá bom tchau Nara beijão abraço a todos aí tchau abraço tchau tchau tchau